Música A capela Nossa Senhora de Saúde Vou filmar o anterior aqui pra vocês Muito bonitinha a capelinha Olha a pia batismal Pequenininha mas bem bonitinha Escadaria pra subir no campanário Nos bancos Erguida em 1956 Olha que incrível a capelinha Sacristia Muita sacristia O padre se trocava Incrível a capelinha Indicação da nossa amiga G Panhopa Nossa Ela que indicou Essa capelinha aqui Era uma tiga fazenda de café Vou filmar aqui Olha a paisagem Olha a capelinha Nossa Senhora da Saúde Vou pegar a lateral dela aqui Eu esqueci o tripé de novo Vai ficar meio tremida a imagem Olha aqui pessoal Olha aí a capelinha Uma antiga fazenda de café Hoje virou tudo cana Olha lá o campanário Ainda tem o sino lá em cima Olha aí Uma capelinha Indicação da nossa amiga Gepa Nossa Olha a pia batismal Dá mais um Uma visão aqui de dentro Incrível a capelinha 1956 Eu achei que era a mais antiga Incrível a capelinha Incrível a capelinha Olha lá tem o cachorlinho Que eu vou chegar bravo Que eu vou chegar bravo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto